Voltando Vê, você não consertou a tela aqui ainda? Não tem como consertar, Viá Não tem como Aqui é para comer um saguadinho Voltando Basta aí Basta aí Basta aqui se você é corno Olha aqui 72 Mais 17 Níveis ações Caraca Estou indo correndo A filha dando criométrica A filha só aumenta Sabe, daqui a pouco Daqui a pouco todo mundo vai trabalhar Só antes da casa Só antes de casa Não tem como ela sumiu Foi antes da que eu pegava A filha não voltou Olha, já não está ali, olha A filha dá uns 1 por 6 e dá para já Dá para ver, adeus Dá para ver Vamos, namorado Bate aqui Você vai ser viado Estou doando Bate aqui se você vai ter para o São Paulo Por isso é São Paulo Estou pegando meu celular Estou gravando reto É isso Olha para o lado É um estacionamento Difícil Estou gravando o outro Outro e me vê com uma banana Não, não é? Estou enchendo aqui 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 Não Não Não, eu tô gravando no céu. Tá trabalhando, né? Já volto. Olha aí, Jordan. E foi aí, eu sou autista. E aí, eu sou autista. E aí, eu sou autista. E aí, eu sou autista. Morquim, quer o ratinho? Morquim, quer o ratinho? Eu não. É só caramba com ele. Eu não sei o cu. Aproveitando essa chance de gravar todo mundo, sabe? Tá continuando, sabia? Eu sei. Você sabe aqueles dois menininhos? Ah, o filho do veninho e o filho do bebê. Não, não. Os dois que controlam todo o espaço. Lembra da luta do Jiren? Não sei. Não tinha duas criancinhas? Olha isso. Como você acha, a gente tá aqui na escola gravando, gente. É muito legal, porque é muito chato. E também só tem correria pro lado, pro lado, pra 200 por hora, chegando aqui. Eu já assisti a sétima temporada, ó. Qual que é lá? Eu, o último vídeo que eu assisti foi na Antinônia do Jair Kourão. O último vídeo que eu assisti foi na Antinônia do Jair Kourão do Jair Kourão do Jair Kourão do Jair Kourão. Eu já dizia que não, eu tinha que pegar uma vida. Mas, o Maru ficou usando os poderes agora. Ó, o Raquel aí aumentou. Aquele bicho que morava dentro dele. Uma Antonella. Só pra dizer, ó, pra marcar o Otávio aqui nesse canal, viu? Pra marcar o Otávio. Aqui, ó, o sinal aumentou mais, né? O quê, Edu? É, para entrar aumentou. Mam, olha a câmera. Ah, eu quis aumentar o meu. Nossa! Sim, sim, aumentou. Se já estiver correntido, já fica mais tempo. Entra a 1h e sai a 5h, 6h30. Nossa, mas é que vem a rua. Nós saímos agora. Mas tá na câmera lá. É o normal. É o normal. Mas é como que vai ser o normal, porque quase ninguém pegou ainda. Ah, mas aí... Tem que aumentar um pouco, Marcos. Tem muita gente. E é legal trazer de casa, viu? Não é legal trazer de casa? É legal. Tem que ficar esperando. Ó, você não tá fazendo a segunda hora nova. Agora só ficou. Depois, quatro atos abrem pra mim. Vocês quatro estão na mesma sala? Não, tá no sétimo. Sexto... Não sei, não sei. Sexto, sexto, sexto. Sexto, sexto. Sexto, sexto. Sétimo aqui. Sétimo. Sábado, quer dizer... É que tá a hora de história lá. É, é. Amanhã lá em casa, a hora que você chegar na escola, Zé? Pode esperar sentado, deitado, correndo de apê? A hora que você chegar em casa, você quer ir lá na rua? Eu não posso sair lá de noite. Que gosto. Só posso sair de dia. É a massa que tá aí toda hora, né? Então, a gente aproveita que a gente tá na escola. E a gente grava a gente na escola. Sete minutos já ouvi. Sete minutos já ouvi. Gravando um filho a quilômetro, rapaziada. Volto na parte 2.